Canta aí, vai! Ela mexe comigo, e pior que não sabe Comentei com os amigos, vi a outra metade E ela, aí eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar a tela E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento doeu Eu não pude conter Ela mexe comigo, e pior que não sabe Comentei com os amigos, vi a outra metade E ela, aí eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar a tela E há tempos, há tempos me acompanhou O meu sentimento doeu Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem treço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se isso fosse veneroso Se isso é todo duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Olha, eu te peço perdão Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente Eu te peço perdão E a outra metade Ela Estou a ponto de largar a dela E até a tempos Até a tempos me acompanhou E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem treço E agora o que é que eu faço? Às vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Sei se fosse venenoso Se não ser tudo doce Nem quero saber Nem quero saber Rapaziada cantando bem Amém É o amor É o amor É o amor Vai uma vez, vai uma vez Renatinho, Renatinho Amém É o coração, é o amor, é o amor Preciso te falar Eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração, é o amor Vocês mexem comigo Quem gostou dá um grito Valeu